Abre o exato é duro, a alegria é honra E o fogo é pesado, foi na cabeça Abre o exato é duro, parece a tropa loucura Abre o venha do lado, a mema fica a pena Abre o exato é duro, parece a tropa loucura Abre o venha do lado, a mema fica a pena Abre o exato é duro, parece a tropa loucura Abre o exato é duro, parece a tropa loucura